Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um veículo novo Aliás, o primeiro veículo novo em mais um vídeo da atualização 1.21 Mano, que caranga épica, velho Puta que pariu, velho Vamo dar uma equipada nela, vamo dar aquela bela tonada na menina Como sempre, essas carangas aqui potentes Tem um sistema de freio horrível, velho Então vamo lá Ela lembra muito uma hot loader, velho E vai ser foda, eu vou usar ela pra caralho Eu já achei ela muito pica Então vamo lá, começando aqui com a proteção 100% Nós vamos colocar aqui os freios também Motor 1 Eco nível 4 Compartimento do motor aqui, ó Ah, aqui na frente, tá vendo? Uma gradinha cromada e tal Vamo colocar esse aqui, né? V8 cromada Escapamento, vamo ver qual que tem Não sei onde tá o escapamento dessa bicheira Cadê? O original tá saindo da onde? Que eu nem tô vendo Dá nem pra ver Vamo ver se eu consigo... Ah, agora, meu Deus do céu Olha isso Caralho Vai ser esse aqui, né? Beleza Saídas retas aqui, ó Retiramos automaticamente o paralama Já subiu Aqui nos paralamas traseiros Aqui dá pra deixar esse paralama pequenininho, curtinho Mano, ela é uma hot loader Só que zera, né? Não tem aquela frescura Olha isso aqui, velho Sem a grade Primeiro eu não vou nem mexer aqui Vou mexer no capô pra ver primeiro Deixar esse capô aqui E agora eu vou mudar aqui essa grade do radiador Aqui são as opções que tem Nossa, ficou muito louco Mas eu quero deixá-la peladona Sem nada É isso aí Vamo lá Então, buzina Eu vou comprar aqui essa buzina triste Luzes Então, vou colocar os faróis aqui Xenon, certo? E agora vamos colocar aqui o layout do neon Vou colocar logo o último Que abrange tudo aqui Só que eu não vou colocar ainda a cor Porque eu vou ver qual que é a cor do carro Que eu vou colocar pra poder combinar Pintura Vamos ver aqui a cor principal Acho que eu vou meter um preto fosco Pra ela ficar sinistra Olha isso aí Caralho Vai ser ele mesmo Preto fosco Vou tentar fazer aquele glitch Vamos ver se vai rolar aquele glitch E você mudar a cor do carro Você passa em cima daqui Volta aqui Vem aqui Vamo colocar o embleminha do comando Aí nós viemos aqui Em suspensão Você rebaixa ela Nossa senhora E agora volta em pintura Vamos ver se vai rolar Cor principal Aí você vem aqui no perolada Lá não tá vendo não dá Então não tem mais aquele glitch De você colocar O perolado pra funfai Então vamos trocar a cor Que não vai ficar tão legal Deixa eu ver aqui De cor do comando não Fosca não Metais Nossa senhora Olha essa cor aqui Esse aço preto escovado Que muito louco Vou colocar ela Vou colocar ela Acho que ela branca Vamo ver Clássico Vamo colocar ela branca Aqui pra deixar ela Um destaque legal Aqui é prata Vermelho Não Vou colocar ela rosa chiclete Vou ver essa aqui Vem que vai ficar muito louco Beleza Colocamos aqui Agora nós vamos aqui Suspensão Nós já mexemos Vamos aqui mexer Em transmissão de corrida O turbo Logicamente que não pode faltar As rodas Mano Esse pneu é muito foda Tipo de roda Vamo colocar de caminhonete Vamo ver se não vai mudar A espessura do pneu Meu deus mano Olha que bagulho Top Véi Caralho Cor da roda Aqui Vamo colocar Deixa eu ver Vou colocar um rosa Aqui Certo Consequentemente Pneus e acessórios Vamo colocar um pneu Prova de bala Uma fumacinha Nós vamos colocar Uma fumaça rosa Também Vai ficar tudo rosinha Janelas Vamo colocar O filme mais escuro E agora é a hora De vir aqui Em luzes novamente E mexer no kit de nenhum Colocar a cor do nenhum A qual eu quero Colocar o nenhum Deixa eu ver Rosa pônei é foda Rosa choque Rosa choque Vai ficar tipo O carro da Penelo Puxar a mão Agora é a hora De sair com a menina Aqui E dar aquele belo Rolezinho Olha o pneu Traseiro Velho Agora que eu me liguei Que o dianteiro É um pouco mais fino E o traseiro É muito mais foda Não dá pra mexer Na correr Seria Eu já ia tentar Fazer o sistema Lá de Daquele Tani Maluco Malucamente doido Lá Então vamos dar um rolê Com ela aqui Vamos colocar aqui Em primeira pessoa Certo Já batemos ali Beleza Vamo que vamo Então aqui Ela tá em primeira pessoa Então esse é o primeiro Tani Aí dos carros novos Aí da atualização Filha da puta Fez eu bater ali Dos carros novos Da atualização 1.21 Que saiu apenas para Xbox One E PS4 Lembrando que eu tô gravando Esses vídeos no PS4 Então é muito foda Então se você gostou Deixe seu like Gostou mais ainda Favorito Vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Para estar acompanhando mais Mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Para que você não possa Perder o conteúdo Também as pages de GTA Para que eu faça parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Valeu galera Quero mandar aí um salve Para o meu amigo Elton Que pediu um salve No último vídeo E eu acabei esquecendo Então Elton Clássica Sua bicha Seu salve está mandado Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui